É isso aí galera, a gente foi resgatado, eu comecei ali andando no bug, já dei uma atoladazinha ali O primeiro passo lá, eu baixei mais os pneus E aí depois eu fui andar com o Dati, o Dati foi dar umas dicas que ele já teve bug muito tempo Umas dicas aí de aceleração e tal E realmente faz a diferença viu, eu não tinha essa noção Nunca, não tinha dirigido uma veia, um bug, mas não tinha essa noção não E é isso, estão aqui na prainha E eu vou colocar pra vocês aí o vídeo que a gente voltou E aí ele estava lá em cima da dúvida, ele foi dirigindo, eu voltei dirigindo Ele foi na ida, dando as dicas E a volta eu voltei dirigindo E aí tinha um quadriciclo lá no prego E aí a gente terminou amarrando no bug, trouxe amarrado no bug E quando a gente chegou aqui, tinha um amigo nosso que entendia mais de quadriciclo e de moto E ele identificou que tinha acabado o combustível E ele botou a reserva e funcionou E é isso aí galera Vou contar pra vocês o vídeo aí do resgate Não sei se afobar ele coisa É isso mesmo É malona Vamos dar uma volta aqui com o Niccolo pra ensinar ele Olha negado, é o seguinte, Niccolo aqui está aprendendo, estamos resgatando aqui o pessoal Olha meu amigo D'Arte, o homem do 4x4 já foi 10 anos bugueiro lá no Beberim na Lagoa do Uruahu Vamos lá, puxa, cuida Aí o homem agora está... Tá, tá, tá invertido, peraí, peraí Bora galera, estamos aqui na... Vou me concentrar aqui, que eu estou aprendendo agora com a ratolei Eu vou narrar pra vocês Ratolei o bug duas vezes já hoje Olha negado, é o seguinte, o Niccolo estava aguardando a surpresa pra vocês Mas não deu certo, mas aqui está ele, olha Já deu logo uma atolada Logo uma atolada aqui, o bugueiro foi... Aí ele deu logo uma sapecada no bicho, que eu disse, é Niccolo, não é assim Aí fui dar umas aulas pra ele, tranquilo O homem sabe, viu, o homem sabe Aí moçada, é que a gente está aqui nas dunas do Catu Aproveitar aqui... Aproveitar aqui... Olha aí, olha o talento Faz seu nome, pai Agora eu aprendi o swingado no acelerador Aí sim, papai O swingado no acelerador aqui do Dard Salve E aí, morão, como é que tem? Aí pessoal, o Niccolo agora aprendeu A passada de mágica da união maior Ah, passada... Dá um coxão na primeira Rapaz, olha, isso aí dá três vídeos O Dard Salve fazer uma aula de bugue, viu? É por aqui, é por ali? Por aqui, papai Então pessoal, é isso aí Amanhã agora com a prainha Deixar agora o pessoal do quadriciclo Que resgatou O Niccolo aqui está pegando a manha Bastou não, pai É dois de novo O cara aprendeu Rapaz, impressionante, viu, cara? Ei, mas quando desce o swing Não, é Tu é doido, dá uma força mesmo, cara Então é isso aí, rapaziada Piora que não adianta você esgulampar o carro Não adianta Você só faz esforçar o motor Não é doido Ei, mas deu certo de a gente se encontrar aqui hoje Foi em galera e não foi nada combinado, não Eu estava ali na prainha E eu vi aí depois do Dard Salve Lá no João de Deus, né? Eu estava lá em Cascavel, pessoal João de Deus Aí ele... Toda vida ele fura comigo, né? Aí ele disse Rapaz, eu estou aqui Aí eu, rapaz, eu estou aqui também Aí pronto, a gente se encontrou Pois é Ah, ontem foi inaugurar o bugue dele Alguma atolada Ainda bem que eu estou na festa É 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 que eu estou no mundo Então eu estou na festa só me aprendeu pô, me aprendeu rapaz, mas você tem que você tem que fazer fazer uma videoaula das áreas do buggy, viu? olha o visual rapaziada é lindo demais se você tiver oportunidade vocês conhecem o Ceará aqui é prainha prainha vizinho a Fortaleza é Geometropolitana é Geometropolitana e isso aqui é uma rota de turistas e esse passeio aqui do buggy que a gente fez é uma rota turística é uma rota turística, certo? que as vezes quem vem de fora geralmente conhece aqui o Beach Park é um barrio aquático aqui da América Latina e faz essa volta aqui vai ver o ponto sol lá nas dunas rapaz o homem agora tá tá diferente é diferente dos iguais esse buggy é doido mas eu gostei demais do buggy ele já tá sólido já eu gostei demais do buggy tá puxando o buggy na boa na boa ele então rapaziada a gente vai finalizar aqui vamos voltar pro vídeo não ficar muito longo valeu olha aí galera a gente aí quando tu devolve essa mangueirinha tu devolve ela pra cá aí como é que tu ferra aí Jorge? só pra mostrar aqui vem aqui ó isso aqui parou pra baixo mas não te luta aqui sim não é que a reserva assim é ah entendi ah entendi ela tava toda pra baixo é o normal e tu botou pra cima é a reserva aqui ó põe a rocha aí e estica pra casa estica pra casa e chega lá da festa é eu vi logo que meu amigo o ronda é difícil dar problema demais esses quatro ciclos da ronda e aí 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 galera vou mostrar um vídeo para vocês aqui ó a barra abrindo né a gente chama aberta ou fechada a barra pelo sentido da água né aqui a barra tá fechada né não tá passando água tem a barra aqui que fica direto assim mesmo com a maré mais alta só que agora choveu esses dias tá aqui a maré alta ela tá quase voltando quando ela se juntar né e ficar aberta total a gente chama a barra aberta e aí estamos aqui o bugão aqui estamos indo pra casa e é isso aí galera a barra da prainha e aí 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 escreve galera segue aí o instagram arroba portal motor e aí então eu estou enchendo calibrando os pneus aqui do bug já bateu uma aguazinha para descer a areia depois vou levar para dar uma lavada melhor é estou enchendo aqui os pneus compressorzinho aqui tá quase pedindo pinico ele é muito demorado mas mas funciona deixa eu ver aqui e aí e aí e aí e aí e aí então acho que agora ele quebrou viu vocês ouviram aí e eu tenho um planozinho aqui e aí e aí e aí e aí e aí quebrou é eu tô achando que ele rapaz isso aqui foi pressão viu chegou chegou aos 30 27 aqui aqui deu 20 25 ah aí eu vou passar no posto ali aí aí termina de calibrar é esse compressor aqui galera é do caseiro ele até trouxe pra gente dar um uma pra gente testar o motor de geladeira mas também não funcionou muito bem não precisando comprar um compressorzinho profissional como vocês já sabem aí eu já disse em outros vídeos tinha o da Polishop e foi furtado de dentro do meu carro tinha outras coisas e é isso aí galera finalizando aqui o passeio vamos embora pra Fortaleza próxima semana tem mais tchau tchau